Atenção a nossa reportagem da semana. O Dia Nacional de Doação de Órgãos e Tecidos é celebrado hoje, dia 27 de setembro. O principal objetivo desta data é conscientizar toda a população em geral sobre a importância de ser um doador de órgãos. E o Piauí no ar vai comemorar esta data contando a história das irmãs Bruna Rafaela e Natasha Saldanha, que viveram momentos inesquecíveis diante de um transplante de rim. É a nossa reportagem da semana. Um transplante de rim entre irmãs salvou a vida de Bruna Rafaela, bióloga de 34 anos. A doadora 100% compatível foi a nutricionista Natasha Saldanha, de 31 anos. Quando o diagnóstico de falência renal foi revelado, assim que Natasha soube, não hesitou em se colocar à disposição como doadora. Foi um susto muito grande, né? Quando ela recebeu aquele diagnóstico, algo que para a gente era impossível, porque a gente não tinha histórico familiar, ninguém passou por uma situação dessa, então foi um susto muito grande. Uma menina que tinha uma vida normal, sem fatores de risco, do nada ela é diagnosticada com o quadro de falência renal. Então foi uma dificuldade muito grande, até porque como eu sou da área de saúde, já estagiei, já trabalhei em hospitais que cuidavam desse tipo de público, a gente sabe o quanto difícil, o quanto é complicado a gente tratar com esse tipo de paciente, né? Então foi um susto muito grande, mas ela sempre se mostrou muito resiliente, ela sempre foi muito forte. Então, a partir do momento do diagnóstico, ela tinha dois filhos, né? Inclusive ela foi internada grávida, ela passou três meses no hospital, o Samuel, que é o meu sobrinho, nasceu prematuro e tudo isso no desenvolvimento dessa doença, né? Dessa descoberta do diagnóstico dela. Então, desde então, foi quando a gente foi correr atrás de tudo para resolver. Fiquei muito feliz, muito feliz, muito grata a Deus, muito grata a ela. Porém, diferente do que as pessoas imaginam, na hora que a gente recebe a notícia, né? Da compatibilidade e da compatibilidade que vai poder ser possível a cirurgia, né? O transplante, diferente do que as pessoas imaginam, a nossa reação não é pular de felicidade, não é eufórica, porque durante o processo do transplante, é envolvido tantos sentimentos, tantas situações, que a euforia a gente sempre vai sentir para o final, depois que tudo dá certo, depois que tudo está resolvido. Então, o sentimento que resume é gratidão. No entanto, um sonho adiou a doação. Naquela época, Natasha e o marido queriam engravidar, mas enfrentavam a infertilidade. Eu não tinha filhos, eu era mulher na época, menos de 30 anos, então a equipe médica diz assim, se você pretende ter filhos, vamos tentar essa possibilidade, depois a gente pensa no transplante. Porque a gente sabe que uma gravidez com um rim só, caso futuramente eu doasse, depois tivesse filhos, teria um risco muito maior para mim. Então, justamente por conta disso, eles preferiam me orientar dessa forma. Então, eu não pensei duas vezes, não tinha filho, mas eu e meu esposo, a gente tinha um problema para engravidar, então nós tomamos a decisão, de fato, de fazer o processo de fertilização in vitro. Então, foi todo um processo antes, a gente cuidou de fazer todo esse cuidado antes. Engravidei da primeira tentativa, que para a gente foi uma benção muito grande. Existem dois tipos de doação, com doador ainda vivo ou após a morte. No procedimento intervivos, como no caso da nossa personagem, ocorre para rim, medula óssea ou partes de órgãos como fígado e pulmão. Atualmente, no Piauí, 380 pessoas estão na fila de espera do transplante de córnea e outras 519 aguardam para receber um rim. Aqui no estado do Piauí, em relação a transplantes, a gente faz praticamente de todos os órgãos. Está disponível conforme a necessidade. Aqui no estado, a gente só tem duas filas atualmente, que é o transplante de córnea e para o transplante de rim. No transplante de rim, como a gente tem dois órgãos, a gente pode acontecer o transplante intervivo. Neste mês, o Setembro Verde trabalha a importância de ser um doador de órgãos. A cor é associada à esperança. É um mês em que o Brasil todo trabalha a informação sobre o processo de doação e transplante, no sentido de informar a sociedade em geral para entender a importância do processo de doação e está mais sensível para dizer sim quando ela tem a condição e o direito de ser doador. O amor incondicional faz Natasha se emocionar ao contar que, com o gesto de solidariedade, conseguiu devolver à irmã a qualidade de vida que ela merece. A partir do momento que você deixa ciente a sua família de que você é doador de órgãos, isso é uma vontade sua que você pode estar auxiliando muitas pessoas, salvando muitas vidas, que foi basicamente o que aconteceu. Eu tive a oportunidade de fazer isso com a minha irmã em vida, né? Então, se eu não fosse compatível, talvez até hoje ela estivesse na fila de transplante esperando um doador falecido. Muito feliz, muito feliz, muito grata a Deus, muito grata a ela. Porém, diferente do que as pessoas imaginam, na hora que a gente recebe a notícia da compatibilidade e da compatibilidade que vai poder ser possível a cirurgia, o transplante, diferente do que as pessoas imaginam, a nossa reação não é pular de felicidade, não é eufórica, porque durante o processo do transplante é envolvido tantos sentimentos, tantas situações que a euforia a gente sempre vai... Tá aí, gente, que história mais linda, né? O recadinho que fica é o da solidariedade, é do amor ao próximo. Imagine como a vida dessas mulheres foram transformadas, tudo isso por conta da doação de órgãos. Que felicidade, né? Esse é o nosso lembrete da semana, a nossa reportagem da semana, enfatizando essa campanha que mais do que necessária seja um doador de órgãos. Combinado?